Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista trouxe-nos hoje aqui este debate. A autodeterminação da identidade e expressão de género. É sem dúvida o assunto mais atual, o assunto do momento em Portugal e é aquilo que preocupa os portugueses. O Partido Socialista quer tapar o sol de uma peneira, quer falar em questões fraturantes da sociedade como esta ou como a eutanásia. Mas hoje, 17 de maio, já muitos portugueses estão a fazer contas do supermercado porque não sabem como pôr comida na mesa. Mais, milhares estão no Banco Alimentar a pedir ajuda. Quando hoje se descobriu também que mais um Ministro deste Governo está a mentir. Seja a Ministra da Justiça ou seja o Ministro das Infraestruturas, há um deles que mente. Foi descoberto uma vez mais hoje na Primeira Comissão e os senhores querem tapar, querem ocultar isso, mas connosco não conseguirão fazer isso. Deus, Pátria, Família, Trabalho e Liberdade. Liberdade, sim, nós não discriminamos ninguém, mas não desenham com a história das fobias. São os senhores com a história das fobias que discriminam as pessoas. São os senhores com essa história. Liberdade, liberdade não é imposição. E os senhores querem impor a vossa ditadura do gosto, mas connosco não passarão. E para terminar, Sr. Presidente, também agora em Portugal vimos aquilo que se vai passando um pouco por todo o mundo, particularmente na União Europeia. A parulice das cores arco-íris. A Assembleia da República com as cores arco-íris. Não, não permitiremos isso. As únicas cores que podem estar na fachada da Assembleia da República são as da bandeira portuguesa. E depois, Augusto Santos Silva, Presidente desta Assembleia da República, escreve ontem no Twitter, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito. Estamos totalmente de acordo. O que é certo é que foi o senhor que privou um grupo parlamentar do direito de ir às viagens de Estado com o Presidente da Assembleia da República. Bem prega, Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Disse.